Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Super Mario Bros 3. Este é o castelo. Este é o castelo que ninguém gosta. Por que você está falando? Porque é o castelo das portas. Onde eu... eu nunca lembro a saída disso aqui. Eu quase nunca me lembro da saída disso aqui. Eu lembro que eu acho que eu tenho que pegar um P. Eu não vou fazer aquilo ali, nem a pau. Eu tenho que pegar um P. É só isso que eu lembro. Eu tenho que pegar um P. Ui, ui. H? Era a porta H? Acho que era a porta H. Isso me traz pra cá, ok. Cada porta é um mini ataque cardíaco também, não vamos nos esquecer disso. Vamos até o final. É, não deu certo. Ah, ok. 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 Essa não foi esperada. Por essa eu não esperava. Tu, 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 tu Tá, e por aqui tem, tinha, ainda tem, um bloco que eu peguei. Ótimo. Eu não vou por ali, eu vou por aqui. Ou, oi. Oi, tchau. Ah, ótimo. Fez spawn. Tá, então eu tenho que ir pra lá. Então eu tenho que tomar cuidado mesmo. E se eu for pra cá? Isso aqui me leva... Ah, não, eu tenho que ir pra lá. Tenho que ir pra lá mesmo. Ahn... Pá, 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 pá. Ahn... Ahn? 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 É, eu tenho que ir ali embaixo. Eu preciso de um P. Porque ali embaixo... Tá indo a esteira pro outro lado. Aí quando você pega o P... O negócio para. Só preciso saber aonde tá esse P. Eu acho que ele tá ali. Naquela... Parte. Eu acho que esse que é o negócio. É. Eu tenho que voltar e ir lá. Pá. Não vá pela porta. Ahn! Vem pra cá. Vem pra cá, sai correndo. Tchuu, 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 tchuu. Era isso? Eu acho que não era isso. Eu acho que era o P mesmo. E eu fiz errada. Ahn, eu fiz errada. Acho que eu fiz errada. Ahn... Yep. Eu fiz errada. Ahn, não. Vem aqui, vida. Eu fiz errada. Oh, beleza. Eu enganchei de um jeito estranho. Oh, beleza. Eu fiz errada. Lindo. Eu disse que eu dei isso aqui. Tá, mas tem uns bloquinhos ali. Dá pra gente pegar umas coisas boas aqui. Vem dê. Ah. Tá, então... Não. Tá, eu sei que... Hum... 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 Ah, é essa. Uau, é mais... Eu tava complicando as coisas. Eu faço isso às vezes. Hã. Hã. É mais fácil do que eu esperava. Oh, girl. Tipo, bem mais fácil do que eu esperava, eu diria. Hã. Quem diria, não é essa? Tá, temos... Aqui? É aqui. Oh! Ok. Final. Nossa, eu cheguei de um episódio. Então. Nesse ritmo. De festa que balança o coração. Hã. Neste ritmo de festa que balança o coração. Na festa de alegria. Podia ser um barco. Podia ser um barco. Podia ser um barco. Podia ser um barco. Ui. Eu disse que podia ser um barco. Vai ficar nadando embaixo dele. Vai ficar tão feliz. Se fosse um barco. Ele não vai me dar um cogumelinho. É isso mesmo que você tá me dizendo, né? O senhor não vai me dar um comuguelinho, né? Tô vendo isso mesmo, né? Eu acho que eu tô vendo isso. Ele não vai me dar um comuguelinho. Tá, bombas. A gente deixa eles explodir um pouquinho, né? Meu Deus. Como eu sobrevivi àquilo? Eu não entendi. Eu não sei como foi. Simplesmente foi. E eu cheguei no fim. Oh, meu Deus. Bloco, por favor. Tem um bloco. Não tem bloco. Não tem bloco. Eu não sei como é que eu sobrevivi àquilo. Literalmente não sei. Quem tá aqui? Ah, é você. Ok. Tá, menos mal. Menos mal. Menos mal. E é isso. Chefe final, senhoras e senhores. Vamos usar o quê? Tem uma flor aqui ainda. Usar essa flor. Não sobe mais, né? Eu acho que eu devia ter subido. Ou não? Eu não lembrava o que era um lugar confuso. Eu lembrava que ele era um lugar... É, voltei pro começo. Achei. Achei que dava pra... Esse aqui me pegou a desprevenida. Eu lembro que tem as... Tem umas velinhas aqui. Tem não? É, tem as velinhas ali, ó. As velinhas. Elas sobem? Não, elas não sobem. Ó, tem bom. Tem essas bolotinhas. Eu lembro mais ou menos vagamente desse aqui. Ok. Agora é só a gente descer. Na cautela. Boa. Tá, e aqui... Eu vi que tem uns bagunhos bem altos, aliás. Pum, 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 pum. Eu acho. Quase. Ok. 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 Yeah. E... Cabecinha laser aí. Oh. Ok. Por que alguns dão lasers e outros não? Isso me deixa muito, muito nervoso. Oh, Celso. Jura... Jura que é isso que me pegou? Você tá me... Você tá me dizendo que é isso que tá me pegando? Pelo amor. Como eu faço? Como isso? Como eu... Como? Ah, eu não tenho mais. Tenho esse. Aham. Esse foi o melhor jeito. Se passar por aquela sala. Ok. Sutilmente. Ok. 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 Por que eu faço isso? Faço isso comigo. Aham. Aham. Lindo. Ótimo. Maravilhoso. Ok. Ok. Aham. 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 E aham. E aham. E aham. 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 E aham. Yes. Yes. Ah. Burro. Você só tinha um trabalho, cara. Eu tô muito assustado com ele agora. Muito bem. Ah. Um trabalho. Um trabalho. Ah. Ah. Por que não? Estamos aqui mesmo? Por que não, não é mesmo? Isso vai me facilitar se eu não perder logo em seguida aqui nessa parte. Pã pã pã. Pã 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 pã. É, nessa parte aqui. Bem nessa parte aqui. Ok. Ok. Tchu 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 tchu. Tchu tchu tchu. Tchu 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 tchu. Nada me alcança. Adoro. Simplesmente. Sensacional. Pã pã pã. Pã 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 pã. Eu acho que só o primeiro solta laser ainda por cima. Ainda por cima tem essa. Só o primeiro solta laser. Não vai vir nenhum foguinho alto aqui não, né? Opa. Opa. Teve uns meio sacana. E é isso aí. Olá. Vai ficar com o barulhinho chato dele. Vai ficar com o barulhinho chato. Até eu tomar um hit. E aí, cara. Ai, caramba. Vai ficar com o barulhinho chato até eu tomar um hit. E sim, eu vou deixar o barulhinho chato. Até tomar o hit. Ui. Pronto. Sem mais barulhinho chato. Vem pra cá, doido. Vem pra cá, doido. Isso. Agora você fica aí. Agora vem pra cá, doido. Ô. 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 Não cai ali. Você pode morrer. Isso eu já fiz. Depois de já terminada. Isso é muito legal se eu terminasse com sete vidas. Ainda assim. Tipo assim, você tentar aqui e você vai lá e cai. Eu já fiz isso. E aí, Peach? Tu. Ô. Eu não tô claro. Obrigado. Mas, nossa princesa... Ah, nem começa com isso não, hein? Nem começa com isso aí, não. Ha, ha, ha. Bye, bye. Ha, ha, ha. Pra você também. Mas é isso aí, meus queridos. Esse foi Super Mario Bros. 3. Espero que vocês tenham gostado dessa jogatina. Para ele ter clássicos novamente. De volta. Quem diria, né mesmo? Olha, é o Mundo 1. Lindo e maravilhoso também. Quero agradecer aí a todos vocês que acompanharam. A todos os membros da IC também. Que disponibilizaram isso. E para o próximo. Olha o Mundo. Ah, o Mundo da Água. Por isso que eu falei que a gente não teve... Hum... É porque eu pulei ele, né? E esse também. Eu pulei esse. Ups. Acontece. Acontece. Mas é. E para o próximo projeto. Surprises. Vai ser RPG. Eu acho. Eu acho que eu já vou. Já vou fazer um joguinho. Que é legal. Um suço pimp. Eu acho que vocês vão gostar. Mas é isso aí. Finalizado com sucesso. Muito obrigado a todos vocês. E até uma próxima. Ele vai tomar aquele hit. Ele vai tomar aquele hit. Não tem como ele se desviar disso. Só se ele tiver reflexos muito rápidos. E as cortinas se fecham. Part start? Ah, part start. Kit. Save kit. Eu vou dar um save kit. Ah, volta para o All Star. Ok. Falou.